Pra abrir as portas da oportunidade, a chave mestre é o conhecimento É incluir com acessibilidade, e assim gerar mais desenvolvimento Sempre ligado e atenta à população, é a Assembleia promovendo educação Vem pra Escolégios então, é a oportunidade de mãos dadas com a inclusão Vem pra Escolégios então, vem construir o seu futuro com base na educação Escolégios, 21 anos de ensino que cria oportunidades Assembleia Legislativa de Roraima Assembleia Legislativa de Roraima